Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o EZ no final e eu tô me sentindo muito chique aqui nesse vídeo, né? Agora porque o quê? Tem O-SMR. Não, brincadeira. Já vamos para as notícias dessa semana e a primeira é que a Amazon tá desenvolvendo junto com o Will Ferrell, que é um ator americano, né? Um live action da série Três Espiões Demais, que passava pra gente aqui no Brasil, acredito que na TV Globinho, né? Na sinopse que eles lançaram, essa série que eles estão desenvolvendo, é que as Três Espiãs, né? Assim como no desenho, vão estar entre missão e estudo, só que aqui elas vão estar numa faculdade, no primeiro ano da faculdade. Se eu não me engano, na série de desenho, elas estavam no colegial. Me corrija aí se eu estiver errado, mas eu não tenho muita certeza disso, porque faz muito tempo que eu não assisto. Por mais que teve até um reboot recentemente com o novo visual das personagens. Por enquanto, não tem mais nenhuma outra informação, é data, quem é o diretor, quem vai ser roteirista, só que a gente sabe que vai sair na Prime Video, né? Por enquanto. E que quem tá desenvolvendo esse projeto aí é o Will Ferrell. E estreou esse final de semana, o Divertidamente 2. Eu não tenho certeza se ele estreou no mundo inteiro já, porém a gente já pode comemorar. A gente não, né? Porque a gente não tá ganhando nada com isso. Mas a Disney, porque finalmente ela teve aí uma redenção em um filme deles. Que em muito tempo não fazia nenhum tipo de sucesso. Tava bem ruim pra Disney ultimamente. Mas a gente sabe que Divertidamente era um filme muito esperado aí. E veio aí, né? A abertura foi de 155 milhões só nos Estados Unidos. Isso daí acredito que deva ter sido a abertura de todos os filmes da Disney do ano passado. E no restante do mundo aí, não só no restante do mundo, mas somando aí a América do Norte, já soma quase 300 milhões no primeiro final de semana de bilheteria. Vamos esperar. A gente aí tá contando, né? Que vai ter um segundo sucesso aí esse ano pra Disney. Que vai ser o filme da Tipo 3, que estreia no dia 27 de julho. Aí ainda nas férias de verão deles. Treiu esse final de semana a série The Boys. Eu ainda não assisti. Eu vou esperar sair mais alguns episódios pra poder já assistir quase de uma vez ela. Porque eu não tenho paciência pra ficar esperando a série sair. Mas já temos notícias de que ela é a temporada mais sanguinolenta que tem de todas as três temporadas que já saíram, né? Essa é a quarta temporada. E também de que provavelmente a quinta temporada vai ser a última da série. E isso é muito bom porque dá um fim ali pros personagens. Porque a gente tá vendo que tá desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo um monte de história. A gente não sabe pra onde isso daí vai. Então a gente conta aí que em uma temporada eles podem resolver os problemas que foram abertos ali na primeira temporada. E na semana passada, eu já tinha falado no da semana, acho que acredito que da retrasada, né? Do documentário da Celine Dion que foi anunciado. E na semana passada a Celine Dion deu uma entrevista na NBC News, num canal americano. Onde ela mostra alguns trechos desse documentário que tá pra sair. E, gente, é triste. Eu não vou colocar aqui o trecho porque eu fiquei realmente, assim, muito impactado. Porque você vê que ela tá muito, não debilitada pelo que ela demonstra no que é essa doença dela de pessoa rígida atrás. Mas o como ela tá mentalmente debilitada, né? Como que ela tá muito pra baixo por conta das coisas que essa doença tá trazendo pra ela. E eu ainda não tinha entendido direito como que isso daí tava funcionando. Mas eu sabia que ela tava perdendo meio que a voz, né? E aí ela explica nesse trecho que saiu do documentário que o que a doença impede é que ela consegue cantar. Mas como a musculatura dela tá toda rígida, o abdômen, o diafragma dela não consegue fazer dilatação necessária pro ar, né? Entrar no pulmão. E nas cordas vocais, que é tudo músculo, né? Então, ela começa a cantar num trecho lá e não sai nada da voz dela. Sai uma coisa horrorosa aí pra ela. Pra quem acompanha sabe que ela sempre precisou muito pelo cuidado da voz. Ela tá sempre ensaiando, sempre ali se esforçando pra conseguir manter a voz dela dentro do esperado de alguém que vai ver um show dela. Ou cantar as músicas dela, né? Que ela consiga dar tudo que ela pode dar. E é muito triste esse trecho. Mas nessa mesma entrevista, ela falou que ela tá melhorando. Ela tá aí bem melhor do que ela tava antes. Por mais que ela não tenha controle de quando essa doença ataca ela, né? Deixa ela impossibilitada. Mas tem aí já uma previsão de que ela tá trabalhando em um novo show, que vai ser em Las Vegas. Ela que já teve diversas outras residências em Las Vegas mesmo. Mas ela já tá montando um show em Las Vegas, onde ela vai retornar pros palcos. E assim, não tem previsão de quando isso vai acontecer. Porque ela precisa melhorar. Mas ela já tá montando isso porque ela sabe que logo logo ela já consegue fazer alguma coisa. Ela até brinca. Eu vou subir no palco nem que seja pra eu fazer mímica. Mas eu não vou deixar de fazer a coisa que mais faz ela feliz, né? E lembrando que essa turnê aí vai ser meio que a substituta ou substituta, né? Porque quando ela descobriu a doença, ela tava em um hiato de uma outra turnê que ela já tava fazendo. Que era uma turnê mundial muito grande. Que já tinha passado acho que quase metade dela. E por conta da pandemia acabou sendo pausada, né? Ali em março de 2020. E aí as novas datas seriam em março de 2022. Mas aí um pouco antes dela voltar com a turnê nova, ela descobriu a doença e precisou cancelar. Então, nossa, eu espero muito que ela melhore. Porque alguém que canta assim, já com tanto tempo de carreira. E que a gente vê que se esforça e tá ali, gosta, né? E tá presente tanto de palco quanto de espírito pra se doar pro que ela gosta de fazer. Pensamentos positivos. Vamos ver que ela melhora. E eu lembro que eu tinha até comentado. A gente não sabe o fim desse documentário aí. Porque a gente sabe que ele vai ser triste. Mas a Celine Dion é uma pessoa muito positiva. Então pode ser que venha coisa boa aí e uma dessas é ela, né? Anunciar que tá preparando um show. E aí, falando em show, gente. Gente, aquela pessoa que já tá com o CPF, nome no Serasa, no Brasil. Que é o Bruno Mars, que anunciou 200 shows aqui no Brasil. Ele anunciou mais um show. Só que dessa vez por uma outra causa, né? A gente tem aí muitos artistas brasileiros que tão se reunindo pra fazer uma turnê aí. Turnê não, né? Alguns shows beneficentes em prol do Rio Grande do Sul. O Bruno Mars anunciou mais um show e ele vai ser em prol do Rio Grande do Sul. O show vai acontecer em São Paulo no dia 1º de outubro. E ele vai ser mediante a sorteio. Então você vai doar 50 reais. E a cada 50 reais que você doar, você pode doar mais vezes, claro, né? Você ganha um número e concorre ao sorteio pro ingresso pra esse show. E o sorteio vai acontecer no dia 12 do sete. Então tem aí um tempinho ainda pra vocês irem lá fazer as compras dos ingressos de vocês. Dos ingressos não, né? Das fichas de vocês. Eu vou colocar no link aqui embaixo o site onde você faz essa compra. E além disso, eu queria dar algumas recomendações de coisas que eu assisti esse final de semana. Que eu assisti esse final de semana não, né? Que eu maratonei, acabei na última semana aí que eu vi. Na semana passada também. A última temporada de Sweet Tooth, que acabou. Infelizmente, foram três temporadas maravilhosas. Eu acho que é uma série infanto-juvenil-adulto com... Não é infanto-juvenil-adulto, né? Os personagens são crianças, mas você vê que a discussão ali é muito mais pra adulta do que pra criança. Tem algumas coisas pesadas, mas eu acredito que vale muito a pena e dá pra assistir com criança, sim. Por mais que ela vá ficar bem sentimental, eu acredito em alguns momentos dessa série. E acabou, tá finalizada. A série tá na Netflix. Que são três temporadas, acho que com oito ou dez episódios, alguma coisa assim. Episódios longos de quarenta, cinquenta minutos. Mas vale muito a pena. É uma série muito linda. A produção, os atores. Gente, maratonem. Acabem com essa série em um final de semana que vocês não vão se arrepender. E uma outra que eu terminei esse final de semana também. Inclusive, ontem à noite eu tava assim, olha, preciso trabalhar, mas preciso terminar essa série. A Hex, que é a série da Max. Do Streaming Max. Que assim, ela tá na terceira temporada. E é um conteúdo adulto, né? Adulto não pornográfico. Adulto porque os diálogos são adultos, né? E vai sem saber nada sobre essa série. Só que é mais uma série meio que focada em roteiristas e comediantes. Só. E vai assistir. É muito bom. Os diálogos são maravilhosos. Ela é realmente engraçada, né? Aquela coisa tosca que geralmente acaba sendo puxada pra algumas séries americanas de sitcoms, né? Ela tem um diálogo mais afiado, assim. Eu acho muito boa essa série. E acabou a terceira temporada e parece que vai ter uma quarta aí. Não tenho certeza ainda, porque a ideia, até onde eu tinha entendido, era ter só duas temporadas, mas já tem uma terceira. Porém, faz muito sentido, viu? Assistam. Vale a pena. E assisti também um filme que eu fui subir sem pretensão nenhuma. Tava achando que ia ser uma bosta. E não era. Não achando que ia ser uma bosta, né? Achei que ia ser mais um filme de jumpscare aí que tá no cinema. Mas não é. Por incrível que pareça, o filme Imaculada com a Cisney Swinney, um dos tantos 300 filmes que saíram com freira aí no ano passado e nesse ano, né? Se eu contar pra vocês que eu acho que deve ter uns dois jumpscare nesse filme, é muito. Acho que deve ter sido dois jumpscares. O restante, o filme, você sente que ele é meio tenebroso e assim, eu fui imaginando que seria uma coisa. O filme, ele vai pra um lado totalmente diferente. Vale muito a pena. É um filme de terror suspense, né? Pra vocês saberem. Mas eu acho que é um filme que vale muito a pena. Achei meio injustiçado a galera meio que ignorar ele. Eu não vi muitas críticas, então não sei se as pessoas gostaram ou não. Eu tenho pela minha crítica de que eu gostei desse filme. Achei que valeu a pena. Mas se você tá indo ver por conta de ser um filme que dá susto e tudo mais, isso não tem. É a atmosfera e a história mesmo que é meio aterrorizante. Eu acho que ele não tá em nenhum streaming. Peguei do caminhão mesmo. Se vocês puderem, peguem do caminhão. Porque não dá pra gente pagar 300 streams aí por mês, né? Mas eu acredito que logo, logo ele sai. Esse filme tem bem cara de Prime Video ou de Netflix, sabe? E é isso. As recomendações e as notícias dessa semana. Muito obrigado por terem visto até aqui. Até mais. Tchau, tchau.